Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre as pesquisas eleitorais, fatores que interferem nas intenções de voto e perspectivas para as eleições. Eu converso com Maurício Moura, que é professor da Universidade George Washington e presidente do Instituto Ideia. Maurício, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com você. Bom, Maurício, vamos começar falando dessa polarização que persistentemente vem aparecer nas pesquisas entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo que se vê a preferência do eleitorado para os dois, os dois têm índices elevados de rejeição. Então, eu queria saber o que está por trás dessa intenção de voto, se é mesmo o antivoto contra o opositor, e qual seria o perfil do eleitorado dominante dos dois lados? Bom, só para dar um passo atrás, a primeira vez que o Brasil vive uma eleição com um presidente em exercício e um ex-presidente do conhecimento, da musculatura política do ex-presidente Lula. Então, isso faz com que exista um grau de engajamento prévio à campanha eleitoral muito alto. Dito isso, a gente acredita muito que essa eleição vai ser uma batalha, já é uma batalha de rejeições. A gente tem, de um lado, a rejeição ao PT, a rejeição ao ex-presidente Lula, que a depender da pesquisa está entre 40% e 45% do eleitorado, que é bastante alto, já teve maior, em 2018 era maior, mas mesmo assim é bastante alto. E a gente tem, do outro lado, a rejeição ao presidente Bolsonaro, que incorpora a rejeição ao governo. Eu sempre digo que reeleição é um referendo, é um recall do mandato. As pessoas se perguntam se querem o governante mais quatro anos. E a situação do presidente Bolsonaro hoje é delicada, porque em todas as pesquisas que a gente tem acesso, ele tem mais reprovação do que aprovação. Isso não costuma ser um caminho de reeleição, muito pelo contrário. A gente teve, por exemplo, o presidente da Argentina, Maurício Macri, que era mais reprovado que aprovado, não foi reeleito, mesmo aconteceu com o Donald Trump nos Estados Unidos. Enfim, reeleição é muito a avaliação do governo. Em relação ao perfil, o que eu acredito é o seguinte, Denise, Ambos os candidatos têm um perfil de apoiadores mais duros, mais consistentes. Do lado do presidente Lula, é um perfil mais popular, é pessoas de renda mais baixa, muito concentrado, por exemplo, no Nordeste do país. Então, esse é um perfil bastante forte de apoiadores do Lula. E do lado do presidente Bolsonaro, a gente tem 20% do eleitorado, que é muito resiliente, que é o Brasil da fronteira agrícola, por exemplo, a parte do segmento evangélico no país. É gente de regiões metropolitanas com mais escolaridade, principalmente os homens. Mas aí, a partir disso, tanto um lado quanto o outro, acaba angariando eleitores que temem o outro lado ser eleito. Então, além dessa base popular do ex-presidente Lula, ele acaba incorporando as pessoas que reprovam o governo. E é interessante que tem muita gente nas nossas pesquisas que não está arrependido de ter votado o presidente Bolsonaro, só está decepcionado com as entregas do governo. E do lado do presidente Bolsonaro, tem muita gente que até não avalia o governo de maneira muito positiva, tem uma avaliação regular, mediana, para ruim, mas acham que é um mal maior a volta do PT. Então, no final, a gente acaba tendo uma batalha de rejeições. Vai ganhar quem tiver a rejeição menor lá em outubro, Denise. Agora, fatores que podem influenciar nessa questão da rejeição, porque a gente vê que, apesar de a rejeição somada dos dois ser muito alta, não abre espaço para uma terceira via, pelo menos por enquanto. Nós temos Ciro Gomes estacionado no terceiro lugar, ele que disputou também as eleições de 2018, chegando muito próximo do segundo turno. E tem agora a nova chapa, Simone Tebbi, deve ser com Gereissat. Nós já tivemos outros candidatos também. Moro perdeu muito nessa batalha da polarização. Como é que você avalia esse posicionamento do eleitorado, essa insistência nessa balança? Interessante, Denise, que por um ano a gente mensurou essa demanda por uma alternativa que não fosse a do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Lula, e havia essa demanda no eleitorado. É verdade que essa era uma demanda difusa, de diferentes tipos de subgrupos de eleitores. Por outro lado, do lado da oferta política, a política não foi capaz de oferecer uma candidatura, ou um projeto político que conseguisse agregar e congregar esses eleitores. Muito pelo contrário, várias figuras se colocaram, mas eram figuras que despertavam mais polêmica do que simpatia. E é interessante porque desde 2014, onde houve uma polarização entre o senador Aécio Neves na época e a ex-presidente Dilma, a gente não via um espaço tão grande para uma alternativa. Só que o tempo passou e o eleitorado está se acomodando simplesmente na rejeição ao outro lado, no caso do Bolsonaro versus Lula. Agora, as pesquisas são questionadas por boa parte do eleitorado, principalmente apoiadores do presidente Bolsonaro, que o veem atrás das pesquisas, sempre na segunda posição, e eles comparam com a mobilização das ruas. Como é que a pesquisa consegue retratar de fato qual é essa intenção? Porque a gente não pode esquecer que em alguns casos, houve algumas surpresas, especialmente em eleições de governadores, que de repente deram uma arrancada final, alguns que eram apoiados até pelo presidente Bolsonaro em 2018. E como é que se explica essa evolução das pesquisas ao longo do tempo? Eu queria deixar um ponto importante para o telespectador, que não basta olhar somente o resultado da pesquisa estimulada de intenção de voto. A pesquisa traz várias informações que são importantes. Por exemplo, no caso de um governo em reeleição, a avaliação de governo é um dos melhores indicadores de êxito ou não de um governo em reeleição. E é muito mais fácil a população avaliar um governo do que, eventualmente, escolher um candidato de forma estimulada a um determinado tempo da eleição. Outra informação que eu acho importante para o telespectador olhar é que tem dois tipos de intenção de voto. Aquela espontânea, que você simplesmente pergunta para os entrevistados sem apresentar nenhuma opção, uma pergunta direta, sem apresentar a opção, e a estimulada, que você apresenta as opções de candidato. A espontânea, ela dá o real grau de engajamento do eleitor com o candidato, porque ele fala o nome que vem à cabeça. E, por último, Denis, é importante dizer que em 2018 houve uma redução do tempo de campanha eleitoral para 45 dias, e não dá para negar no Brasil que a campanha presidencial ganhou um protagonismo muito grande nas discussões, na imprensa, no debate público. E a campanha de governador em 2018 me ensinou que as pessoas demoraram a se conectar e a se ligar no tema de governador. E por isso que a gente teve várias arrancadas na reta final, justamente porque as pessoas não estavam completamente ligadas nas eleições de governador. Mas o eleitor pode olhar essa dinâmica de engajamento com o resultado espontâneo de intenção de voto. Geralmente, os indecisos na pergunta espontânea são muito maiores. E é daí que vem a volatilidade nas pesquisas. Lembrando que a pesquisa é um retrato, né, Denis? É, então essa indefinição na pesquisa espontânea poderia redirecionar a intenção de voto da maioria, é isso? Sim, totalmente. E essa redução do tempo de campanha fez com que as primeiras pessoas se ligam na eleição presidencial, que ela tem um protagonismo desproporcional na mente, na discussão, no debate público. Depois elas se engajam na reta final na eleição de governador. Por isso que eu sempre digo que o Sudeste deu três exemplos de arrancadas no final, mas foi porque as pessoas não estavam plenamente engajadas na eleição. A gente teve o caso do Wilson Wittsson no Rio, a gente teve uma arrancada do Zema, na Minas Gerais, na reta final. E a própria ida do Márcio França ao segundo turno também foi fruto da reta final da campanha, que foi com que as pessoas se ligaram que tinham que votar para governador também, né? Agora, Maurício, estamos chegando ao fim. Eu queria saber como é que você prevê o ambiente político para as eleições deste ano. Você que viveu aí nos Estados Unidos todo aquele tumulto da eleição de Trump. E aqui nós temos o presidente Bolsonaro questionando muito as urnas, a segurança da votação e da apuração. E fora essa polarização toda. O que você prevê pela sua experiência? Ô Denise, eu não tenho dados muito otimistas, não. Muito pelo contrário, né? A gente tem uma combinação muito desfavorável para um clima positivo na campanha. A gente tem uma polarização e a polarização, ela inibe o debate, ela, inclusive, estimula o embate entre as pessoas, seja no nível familiar, pessoal e político. A gente tem, isso tem vários dados, né? Aumentou, quase triplicou o número de brasileiros que não acreditam na União Eletrônica, que é um processo que, para quem acompanha eleições do mundo inteiro como é, é um processo extremamente eficiente, o processo brasileiro. E, para completar, como você mencionou, a gente tem, como teve nos Estados Unidos, o chefe de Estado verbalizando diretamente, repetidamente, que não vai aceitar o resultado. Então, essa combinação não costuma ser uma combinação favorável para um clima saudável de eleição. É, e devemos chegar até o mês de outubro e nesse clima mesmo, que pode até se agravar durante a campanha, não é? Não, certamente. Essa vai ser uma campanha, Denise, que os eleitores vão ter pouco espaço para convencimento, para debate. Vai ser uma campanha bastante raivosa, já é, né? O debate público já está bastante raivoso, isso me preocupa bastante, porque pode ter consequências que vão além do resultado de 2022, né? Perfeito. Nós começamos aqui, Maurício Moura, que é professor da Universidade George Washington e presidente do Instituto Ideia. Maurício, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, Denise, a todos também. Laerte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.